Quanta alegria! Que maravilha! Alguém pode me dizer por que esse povo aí tá tão feliz? Ah, esse aí deve ter visto o passarinho verde. O peludo provavelmente acertou na mega cena. O quê? Não é nada disso? Então me contem, por que a galerinha tá nessa empolgação toda? Ah, agora eu entendi tudo. Esse pessoal não perde uma. É porque o bicho de curioso já começou. Essa é a melhor definição do que é ser popular e amado por todos. O Totó ganhou os horofotes de repente. Agora o bonitão só fica assim. Rodeado de fãs por onde vai. Mas, uma coisa eu não entendi. Ele não fez novela. Não apresenta o Domingo Espetacular. Como é que foi que isso aconteceu? Ah, eu já sei. Ele apareceu no Bichos Curiosos. Tá explicado. Todo mundo tem um amigo que se parece com essa Ema. Chega sem avisar na sua casa, na hora do almoço, e corre pra filar a boia, é claro. Vai daí, sua folgada. Meninos, hora de botar respeito. Esses peludos não são de nada. A pescoçuda vai comer a ração toda. Sério mesmo que vocês vão ficar aí de boa? Só vão observar. Também não precisa partir pra agressão. Mas assim, ó. Da próxima vez é só fechar a porta. Que tal? Galinhas na moda e bem agasalhadas para o frio? Temos, sim, senhor. A ideia veio de um grupo de idosas lá dos Estados Unidos. O objetivo é proteger as aves das baixas temperaturas. Bom, nem precisa dizer que as mocinhas adoraram o figurino, né? Afinal, quem não gosta de uma roupa nova, né? Ficou uma mais charmosa que a outra? E o melhor da história é que esse cuidado trouxe outros benefícios que ninguém imaginava. A moda das costureiras garante que a produção de ovos aumentou muito depois do mimo. Será que a moda pega aqui nos nossos galinheiros? A família rato está de mudança. Mamãe rato acaba de encontrar uma casa novinha para os bebês. Melhor levar um por um, assim, ninguém cai no chão, né? Olha que beleza de cama! Acolchoada! Parece um hotel cinco estrelas! Vou te contar uma coisa. Tem gente que tem muito tempo livre nessa vida. Fica sem fazer nada. Olha o que o barmanjo ensinou o melhor amigo a fazer. Parecem dois loucos. Linguarudos! Sem trocadilho, né? Linguarudos! Isso é que é um homem corajoso. Sai daí, rapaz! É, maluco é. Isso aí não é um cachorro. É um touro. E dos grandes. Um touro bonzinho. E que gosta de pente. Nunca vi isso aqui no bicho, não. Detalhe! Ele ainda apoia a cabeça no ombro do tratador durante a escovação. Esquece o que eu falei sobre você ser corajoso, cowboy. Desse jeito aí, até eu. A Cacau é uma fera no volante. O hobby preferido dela é dar uma volta no carro elétrico de um shopping de Limeira. E fica no interior de São Paulo. É tudo brincadeira. É tudo brincadeira. Na verdade, quem comanda a direção é a mãe da Cacau, a Débora. Ela usa um controle remoto. E é assim que ela guia o carro da cachorrinha. Olha só onde a Júlia se esconde quando o assunto é banho. A Maria José de Barra Bonita, em São Paulo, bem que tenta convencer a mocinha. Vamos! Ela não deixa o esconderijo por nada. Só fica assim, na risada. Abana o rabo. Isso aí que é bom, nada. Você não quer tomar banho? Quando a gente acha que agora vai... Epa! Você vai! Ela volta pro canto. Vamos tomar banhinho? A cena não rende uma bela chuveirada, mas rende umas boas risadas. Vamos tomar banhinho! Dá licença. A Pitty só tem dois meses e faz arte como uma profissional. Olha só o que ela arrumou. Dá licença. Rasgou caixa, jornal e sujou a cozinha toda da casa do Diego, de São Paulo. A Pitty deixa tudo uma bagunça e nem liga. Só quer saber de brincadeira. Olha só o jeito que ela fica depois de tanta bagunça. O cochilinho da tarde, né? Peraí, peraí, peraí. Que roco é esse? Que que é isso? E não é só a Pitty que gosta de imitar uma serra elétrica quebrada, não. No campeonato Camino de Ronco, o Sidane, lá do Rio de Janeiro, ele entra pra ganhar. É um craque. Ele dorme no colinho da mãe Simone. E aí, quando menos se espera... Ô, Zidane, isso aí é pesadelo, rapaz? Eu, hein? Agora estou pronta. Todo mundo sabe que a Minnie é uma ratinha nos desenhos. Agora sim! E uma bela cantora. Agora, essa Minnie aqui é uma cachorrinha que tenta soltar a voz como a original. Agora, ela é um pouquinho, digamos assim, desafinada. Continue a treinar, garota. E sabe, um dia, né? Quem mandou o vídeo foi a Inglésse, da cidade de Serra, no Espírito Santo. Se você também quer que o seu mascote apareça aqui na TV, já sabe, vai lá na internet. R7.com barra. Domingo Espetacular. Envie o vídeo pra gente. E se o seu vídeo ainda não apareceu, grave de novo, mande de novo, não desista. Sabe por quê? Porque semana que vem tem mais! Tchau, tchau!